esse vídeo de hoje vem trazer pra vocês aqui o armer 40.000 space marainha e vou trazendo o e5 2680 v4 somado a gtx 1050 ti e 16 gigas de ram operando em 2400 megahertz como vocês podem estar vendo estamos aqui na tela de menu dá para ver as informações configurações vamos ver a nossa configuração completa versão de drive e tal vamos começar gente vem aqui no comecinho do jogo vou andar por aqui vou ver se não consigo começar nenhuma missão mas eu quero mostrar pra vocês o desempenho do próprio jogo em si não é uma gameplay então vamos lá a gente está pegando na casa dos 16 fps uma situação bem crítica porém a gente está utilizando um preset em full hd fsr 2 no modo qualidade e estamos no médio já vou colocar no baixo até mesmo quando coloquei no médio caber ram poderia ser um problema essa placa só tem 4g de vram então tem uma limitação obviamente tem aplicar espera carregar a gente agora já voltando aqui já consegue já mais fps a gente consegue até ficar com uma taxa de quadro vamos dizer assim jogável né porque prova se uma 30 dá pra gente jogar mas vai ficar um pouquinho mais essa parte é muito boa porque tem vários npcs estão assim a parte do processo também estressado em ver o processo é tranquilão tá conseguindo empurrar a placa de boas mas aí a gente tem um problema que 30 fps é pouco né dá pra gente conseguir alguma coisa melhor que a gente pode fazer a gente pode colocar aqui o fsr no modo vamos ver qual é o modo interessante equilíbrio acho que não muda muita coisa não vamos tentar como eu falei não teve uma mudança significativa pode ter muito pico para 40 vai ter outros momentos que a gente vai cair um pouco mais eu até manter um pouco mais alto agora viu 25 ainda caiu um pouco realmente esse jogo é o ideal a gente conseguir atingir pelo menos uns 40 estáveis né 50 fps seria o ideal o controle da bomba e agora vamos colocar o modo aqui desempenho eu acho que a gente vai ter que apelar para colocar em resolução é uma resolução um pouco diferente mas não nesse momento vamos ver aqui o controle rapidinho para para divulgar pronto vou dar aqui no desempenho só clicar vamos confirmar se foi mesmo desempenho vamos ver agora a gente está pegando 39 fps vamos dar uma andada para cá que a gente sobe um pouco mais ó 43 e temos ó uma situação um pouco melhor mas ainda muito longe do que a gente gostaria a questão é que a gente consegue rodar esse jogo consegue fogar de mas tem suas limitações vamos ver o que podemos fazer aqui ó botão outro desempenho só pra gente ver como ficaria que não salvou pronto desempenho só aplicar aqui porque agora sim ó agora de um pico de fps legal a região ali que estava mais baixa a gente pode ver que já conseguimos 50 mas ao trás né é mais baixa na casa dos 30 então a gente vai conseguir aí ficar de boa então é isso vou fazer um teste agora na resolução hd na resolução pessoal vou utilizar um bastante tem 900p que eu posso dar uma passada rápida aqui também o meu foco vai ser hd vou manter os mesmos presets não vou alterar em nada mas tudo em baixo fsr nota desempenho em 900p 900p a gente não tem uma alteração significativa a gente consegue subir um pouquinho mas nada absurdo também a gente consegue uma melhoria assim ó melhoria a gente consegue nada assim notável vamos passar agora pra hd que a resolução gostaria de testar também que pra 1050i é uma resolução que eu acho muito interessante a gente se focar quando a gente for testar em hd porque já é uma placa que pra full hd às vezes acaba desejando os jogos mais novos então a gente foca em hd também ó hd a gente vê que a gente consegue ó alguns momentos acima de 40 não conhecemos os mesmos lugares pra gente conseguir comparar as diferenças se eu passar por aqui não ó aqui a gente consegue fps mais alto tá avançar um pouco mais ali mas pelo menos estamos mantendo a maior parte do tempo acima de 30 isso é muito bom isso ai realmente é muito bom ó atualizando aqui 1% lua ficando na casa dos 43 ó que era pra reunir aqui pra começar a missão né acredito eu tentar evitar essa questão mas a gente consegue manter esse mesmo de 30 60 pra essa placa basicamente foi impossível claro uma pessoa que tá afim de ter 60 do custo podem vir aqui e botar até 800 por 600 aplicar aí ó acho que aí a gente consegue vamos ver ó 800 por 600 vamos dar uma olhada zoando aqui ó e mesmo assim não conseguimos ó 800 por 600 a gente vê que a gente começa a ter até o uso da placa de mídia reduzindo um engraçado a gente vê que usa pra mim de começar até a cair mas não consegue passar dessa taxa de quadro interessante gente interessante a gente não tá bom ó agora a gente vê que soltou um pouco ó também deve ter o que ficou a utilização do jogo ó depende da região ali a gente ficou mais de 99 agora a gente acaba a 66 curioso eu vou até colocar só mais uma vez pra gente testar vamos mudar vamos mudar isso aqui deixa eu só ver em HD deixa eu ver se vai em HD a gente não tem o a queda do uso do processador na em 800 por 600 a gente tem a queda do uso não a queda do uso não a queda do uso da CPU corrigindo então é isso pessoal dá pra rodar mas da maneira que a gente gostaria mas de qualquer forma temos um desempenho jogável o que importa é isso então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se curte deixa aquele like se inscreve no canal até o próximo vídeo fui